Fala Trader, Márcio Santos aqui, no vídeo de hoje eu quero te mostrar o tipo de trade, de operação que você não pode deixar passar batido. É o trade que eu chamo da média móvel de 20, que vai da média móvel de 20 até a média móvel de 200, de qualquer time frame, que você vai ver um time frame menor. Esse tipo de operação, se você tiver um time frame mais reduzido, ele costuma durar 10 minutos, no máximo 20 minutos, um time frame de 1, 2 minutos. E até de 5 minutos mesmo, um tipo de trade que vai até meia hora e é extremamente lucrativo, extremamente assertivo, cerca de 90% das vezes em que você encontra as condições corretas para que ele aconteça e você entra nessa operação, ela funciona. Então aqui eu vou te dar o passo a passo completo, bastando você acompanhar a sessão de trade ao vivo que a gente gravou no Clube Trade da Momento, você vai acompanhar o passo a passo completo e ver o desenrolar e o resultado dessa operação. E no final, eu volto para te dar uma dica de como você pode também operar desse mesmo jeito, como você pode acompanhar ao vivo as minhas operações, novidades que a gente está trazendo aqui no canal, tá bom? Mas vamos para a sessão de trade e na volta eu te conto mais sobre isso. Bom pessoal, nós estamos aí no encerramento do mercado. Time frame de 1 minuto, estamos fazendo aquele famoso trade da 20 para 200. Ah, 200 já começou até a cair um pouquinho ali, a gente parou agora na média móvel de 20, bateu ali, testou. E estamos indo adiante. Essa é a mesa do mercado. Hoje o mercado andou meio que de lado, como você está vendo aí. Pelo menos nos últimos minutos aí, na última hora, né? Parece que vai querer dar ruim. Você pega pelo M15, você vê que o mercado caiu muito. O famoso caiu demais, né? Despencou. E lá do 15,400 para o 15,200, são 200 pontos de queda. Dois minutos ele também está fazendo um trade da 20 para 200, mas lembrando que a gente está no encerramento do mercado só. Não dá para exigir muito. Não dá para exigir muito. Tirar essa linha aqui que neste momento não faz mais sentido. E aí No mês, vai ser aquele trade rápido, hein? Está quase lá. E está quase lá no 15,218, trade da 20 até 200. Top. Simples, rápido e eficiente. Não dá para exigir muito. 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 o mercado configura e um possível cano ignorado na MediaMob 200. Pronto, um trade finalizado com sucesso, mais um trade, esses três são excelentes, tá, são trades muito rápidos, né, e vem aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, dez minutinhos de operação, tá, ah, vai embora, você não sabe, o trade é da 20 até 200, dali em diante, você não sabe o que vai acontecer, aceite o que o mercado está te dando de presente neste momento. E eu acho que ele está indo da 20 para 200 lá no M2, né, mas nós estamos muito longe e o encerramento do mercado ainda falta ainda meia hora, né, daria para considerar também, verdade, o M5, a gente também está engatinhando, Essa conta é uma cota de 500 dólares Nós tivemos 14,90 líquido, né, pagamos aí 40 centavos de comissão Então, 14,90 Com um lote 0,10 Então, é um resultado que você não pode desprezar, é um resultado que está no seu bolso e é muito bom Tá aí, ó, 2,98, 3% a gente fez hoje Beleza? Então, assim a gente encerra a semana, positivo, 3% de resultado, excelente E semana que vem estamos de volta E se você quer pagar também, eu não sei se você já está, né, mas se você não está ainda, aproveita para você assinar essa conta, essa nossa conta Está muito boa, tá, excelente custo, melhor custo do mercado Você vai entrar lá em corretora, ponto Momentum Fx E você vai poder ter acesso à conta exclusiva da Momentum, né, conta Advantage A partir de 500 dólares, você vai ter os menores custos do mercado, como provado, certo? Então, corretora para a Momentum Fx.co, assina lá, você vai gostar pra caramba E você, ó, observa aí como é que o mercado voltou, né Para a Média Móvel de 200 Então, de repente você achava que o mercado ia disparar E olha só o que ele fez, né Ele voltou completamente até a Média Móvel de 200 Para o mesmo patamar em que a gente saiu Então, às vezes você se empolga achando que o mercado vai embora Quando o trade é o que eu falei, é da 20 até 200, certo? Esse é o trade bom, é esse é o trade que você tem que pegar E tá bom demais Esta operação aqui Deu 3% de resultado no dia Então, uma operação de 10 minutos tá excepcional Para a gente fechar e encerrar o nosso dia com sucesso E aí, trader, curtiu esse tipo de operação? Então, não deixe de deixar aqui o seu like Se inscrever no canal pra você acompanhar mais vídeos assim E como eu prometi pra você Eu quero que você opere do mesmo jeito Eu quero que você opere com a gente Primeiro, se você ainda não tem uma conta de operação E você quer ter as melhores condições do mercado Abra uma conta gratuita agora Experimente Corretora.momentafx.co Está aqui na tela pra você entrar Fazer sua conta gratuitamente E você poder ter as melhores condições do mercado Execução premium Preço O menor preço disponível no mercado O menor custo pra você operar E a gente sabe Como isso é importante no day trade, não é verdade? E, é claro Se você quer fazer parte do clube de trade Aguaste Porque em breve, aqui no canal A gente vai disponibilizar um clube de trade exclusivo Pra você que é assinante aqui E quer acompanhar com a gente Você vai ter acesso às operações passadas A gente tem centenas de dias de operações gravadas E, também, nós vamos ter um nível de assinatura Pra quem quiser acompanhar ao vivo Dos dias em que eu estiver operando Tá certo? Então, se você quer saber mais A respeito dos nossos programas de treinamento As mentorias comigo, exclusivamente Ou em grupo Momentofx.co Pra você que quer ir um passo adiante E se profissionalizar no mercado E operar da mesma forma que eu opero E que você viu aqui, né? Coisas simples, coisas básicas Mas que realmente funcionam E que realmente podem mudar a sua história no trade Tá certo? Um grande abraço Eu te vejo no próximo vídeo